Fala galera, pra quem não conhece, meu nome é Everton e vocês estão assistindo mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu edito minhas fotos no Lightroom. Pra quem não conhece, o Lightroom é esse aplicativo aqui e nele dá pra você editar fotos e vídeos. Mas antes de ir lá fazer o like, eu quero que vocês já deixe um like e se inscreva no canal pra não perder mais vídeos. Então vamos lá. Pra como que eu edito minhas fotos? Vamos lá. Primeiro eu vou aqui no álbum que eu já salvei a foto que eu vou editar. A foto vai ser essa aqui. Então vamos começar. Aqui embaixo tem essas opções, mas eu vou mostrar só as que eu uso mesmo. Vamos começar pela luz. A foto já tá quase boa. Só que vamos estimular um pouco a luz. Um pouco só pra não dar aquele negócio muito brilhante. Contraste, mexo, mexo. As vezes mexo e tirar um pouco do contraste. Realce eu não vou mexer muito porque... Deixa eu ver. Vou deixar menos. Mais seis. Sombras eu vou tirar um pouco pra dar mais... Cor. Brancos. Eu vou mexer um pouquinho só. Deixar no... Vinte e nove. O preto eu não vou mexer muito não. Vou deixar no zero. Dois. Então zero. Pronto. Agora vamos mexer nas cores. Agora a gente vai colocar aqui o azul, o verde e um pouco do amarelo. Então vamos lá. Vou mexer primeiro no azul. Nesse azul aqui. Aí dá pra você mudar a cor do céu, mas eu vou deixar ele mais azulzinho pra dar aquele destaque. Agora eu vou mexer nos matos, no fundo dos matos aqui. Eu vou dar uma mexer... Uma... Não. Vou saturar um pouco. Pra deixar. E depois eu vou mexer na matice. Deixando ele mais verdinho pra dar aquele negócio. E agora eu vou mexer nesse matos no amarelo. Não muda muita coisa, mas vai deixar um pouco. Agora eu vou dar um concluir. E vamos pro próximo. A textura. Eu também não mexo muito, mas eu vou deixar um pouco o três. Pra dar uma textura na foto. Claridade não vou mexer. Essas opções eu nem uso. Essa vinheta aqui é pra deixar isso daqui, mas eu não uso não. Só uso essas mesmo. Eu vou deixar um pouco nítida a foto. Pera aí. Vou deixar assim. Pronto. Aqui eu sempre ativo essa opção que vai dar mais ajuda na foto. Então basicamente é isso. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser mais lições de fotos, é só comentar aqui embaixo. E compartilhar com seus amigos. Então, até a próxima.